Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui, ó Eu achei as figurinhas aqui na banca do alemão A gente veio comprar aqui Os 5 pacotinhos pra gente ver se a gente consegue alguma coisa boa Muito obrigado, hein Chegando lá em casa, a gente volta com vocês, pessoal Não, pera, pera Fala galera, chegamos aqui em casa, ó A gente vai tá abrindo aqui os pacotinhos Meu irmão vai começar abrindo aqui a primeira Aí galera, já deixe bastante like aí Se você não é inscrito também Já se inscreva no nosso canal Para não tá perdendo nenhum vídeo mais Vai deixando um like Já veio uma dourada aqui, ó Da Argentina Que a gente não tinha Veio também um time aqui, ó Veio um time Vamos ver o que mais veio aqui, ó De Portugal Dos Estados Unidos Aí, ó Meu irmão Renan vai tá abrindo agora Pra ver o que que vai vir Parece que tá meio aqui nesse pacotinho Vamos ver o que vem Vem esse aqui, ó Da Tunísia Esses dois Veio um do Brasil já Aqui, ó Danilo Um do Brasil que a gente Não tinha ainda, hein Agora eu vou tá abrindo aqui Já veio aqui, ó Já veio aqui, ó O som, hein, pessoal Vamos ver Veio o time do Japão Veio esse jogador aqui Esse do Equador Aí, ó Esse foi o pacotinho Vamos abrir Agora mais um aqui Eu acho que esse aqui Não sei se a gente já tem Um goleiro, eu acho Esse aqui do Catar A gente já tem Senegal E mais um Da Argentina, hein Aí, ó A gente vai ficando por aqui Tem mais um aqui, ó Vamos abrir Já veio uma Um Um pedaço do mascote Aqui, ó É isso A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe bastante like aí Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Se inscreva Se inscreva aqui Também no canal Pra tá ajudando a gente A tá fazendo mais vídeos Até a próxima